Vamos falar agora dos aniversariantes do dia! Ai, vamos! Quem que tá aniversariando? Te prepara, mãe! Não, sem cantor, sem cantor, por favor! Hoje tem cantores, tem cantores. Eu falei que tinha um, mas na verdade tem dois. Olha, como você é mentiroso! Desculpa, eu esqueci, eu esqueci de um. Mas vamos lá, vamos começar a nossa lista aí com essa maravilhosa Luma de Oliveira. Parabéns pra você, Luma! Hoje também é aniversário da atriz e comediante Catiúcia Canoro. Maravilhosa, eu também adoro. Outra que eu adoro é essa aniversariante agora. Te prepara. Quem? Quem é o cantor? A cara de ansiedade da Marise. Ai, gente, põe logo, por favor. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Ai, ela é fofa demais. Maria Gadu. Exato! Eu falei até baixo, sem muita segurança. Maria Gadu. É isso aí, parabéns, Maria Gadu. Parabéns, Marisa, a gente tem que acertar. E que voz, né? Parabéns pra você, lindona. Beijo, Maria Gadu. Hoje também é aniversário do ator Jeff Bridges. Ótimo ator. Também da modelo e apresentadora Tyra Banks. Adoro ela, o dito dela. Ela é incrível. Hoje também é aniversário da atriz Marisa Tomei. Acho ela ótima também. E agora, tchanananã. Vou jogar essa pichinha pra você. Eu vou dar dicas, eu vou dar dicas. Mas eu acho que talvez você possa ser... Talvez. Então, eu não acompanho a carreira musical dele, mas ele tem várias músicas bastante conhecidas. Entendi. E ele é um nome importantíssimo. No meio artístico. Ele é vira e mexe no meio artístico. Olha, eu sei que você é importante. Desculpa se eu não lembrar. Eu sei que você é importante. Não tô desconsiderando isso, mas eu não acompanho a carreira de muitos cantores. Mas respeito todos, todos, todos. Nossa, falei demais, né? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem? Tá. Ok. Vamos às dicas. Vamos às dicas. Tá, eu já vi que é um rapper. Não é o Jay-Z. É ele. É o Jay-Z. Aquelas que se falaram. Parabéns. Não, gente. Boa, Galdino. Foi muito boa. Vocês foram maravilhosos. O Galdino foi incrível. Jay-Z, congratulations, baby. Muito bem. Parabéns, Jay-Z. Parabéns pra Marise, que olha, gente, os dois cantores do dia já. Estudei o Neri ontem, me ligou, meia-noite eu fiquei a madrugada inteira estudando os cantores daquelas, né? Tá boa, né? Tô vendo toda a discografia mundial pra chegar aqui. Vou voltar aqui com o Gabi. Tô curiosa. Quero só ver o que que ele vai começar. Porque você viu. A prévia tá recheada. Sim, tem um monte de notícia importante pra gente compartilhar. Vamos começar com essa história chata, né? Do quê? Que é envolvendo aquela moça desavisada que falou um monte de barbaridade. socialite. Socialite, né? Tipo, socialite ela não é. Isso a gente já falou aqui no programa. Ela se passa por socialite, mas ela não é socialite, não. Ela era garota de programa lá nos Estados Unidos, né? Não sei agora se ela continua sendo, mas vamos seguir aqui a conversa. Porque o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank deram uma entrevista para o Fantástico nesse fim de semana. E aí eles abriram o coração em relação a um tema que a gente sempre bate nessa tecla aqui também no programa. Que é o racismo. Sim. Que eles deram uma entrevista bastante sincera, emocionada. Porque o grande alvo nessa história toda foi a filha deles, a Titi. Que tem aí três ou quatro anos de idade, a menina. Ela é super pequenininha. Desculpa, ela tem quatro anos de idade. Ela é super pequenininha, novinha. E foi alvo de um racismo assim, horrendo, né? Só pra vocês lembrarem, essa suposta socialite, né? E ex-garota de programa, ela pegou e chamou a Titi de macaca, né? E falou, olha, tem um cabelo horrível, de pica de palha e tudo mais. E aí o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank abriram seus corações a respeito do racismo. O Bruno Galhaço falou o seguinte, ó. Eu não tinha ideia que era assim. Óbvio que sempre soube que o racismo existia. Mas vivenciar isso dentro de casa é muito forte, agressivo, machuca. E você só sente quando está dentro de casa. E aí a Giovanna Eubank também se pronunciou, né? Ela pegou e falou o seguinte, estávamos despreparados porque vinha. A gente se sente meio que correndo contra o tempo pra conseguir ferramentas pra criar a nossa filha negra num país racista. E ela continuou, são coisas que eu nunca enxerguei e estou enxergando agora. Como eu, com 31 anos, começo a enxergar só agora questões como essas? Por que eu não ajudei, né? Aí perguntou o Bruno Galhaço. Por que eu não fiz nada antes? Por que eu deixei passar algumas coisas? Isso é muito forte na minha vida hoje. Mas quem convive de perto, tem um parente que passa por isso, aí você sente na pele toda essa sensação, né? Porque é realmente, é como o Bruno falou, é agressivo. Você se sente excluído. Parece que a sociedade não te abraça. Exato. E pode te colocar a perder a vida, né? Tem pessoas que ficam extremamente depressivas, enfim, pode desencadear uma série de problemas psicológicos. E exatamente, então assim, desencadeia uma série de coisas. Então, o que está acontecendo com a humanidade? Está na hora de qualquer tipo de preconceito e não só em relação ao racismo? Isso tudo tem que acabar. Tem que acabar de uma vez por todas. Não, o microfone. O microfone descolou? Descolou um pouquinho. Às vezes descola e a voz vai sumindo. Então, olha, mas realmente é uma situação muito dolorosa para quem vive. A gente realmente tem que ajudar. Quando vê uma situação dessa, você tem que se colocar no lugar do outro. Você que não é negro, lembra que é um ser humano que está ali, que é uma pessoa, que tem os mesmos direitos que você. Então, se coloque no lugar e vai lá e ajude. Se sinta na pele. Não é mimimi. Teve um dos entrevistados que falou, muita gente fala que é mimimi. Não é mimimi, de forma alguma. Só quem vive sabe a dor que é. Não, inclusive quem fala que é mimimi são pessoas que não têm aquelas características da pessoa que é alvo do preconceito. Quando vão falar em relação a negros, obviamente que há uma pessoa branca falando isso é mimimi. Quando falam de homossexuais, há uma pessoa heterossexual que fala isso é mimimi. Então, assim, se colocar um dia na pele do outro. Pelo menos se imaginar na pele do outro para entender o quão difícil e doloroso isso é. Não só para a pessoa, mas como para toda a família. Seguimos aqui adiante com o nosso noticiário. Um beijo enorme para toda a família aí do Bruno Galhassa, Giovanna, Tite. Um beijo enorme para vocês. Um beijo para vocês. Vamos para a bomba agora? Vamos para a bomba? Segura tudo. Segura. Segura, porque o negócio vai tremer, ó. O mosquito já estava tremendo tudo ali. Estava forte, hein? Alice, calma. Calma. Bom, vamos falar aqui porque é um caso policial. E é um caso policial dentro de uma família que a gente não estava esperando. Esse tipo de barraco, né? Esse tipo de situação. Do quê? Estamos falando dentro da família Silvio Santos. Na família Bravanel. Um caso policial complicadíssimo. Por que um dos membros da família pode ser preso a qualquer momento? A qualquer momento. Estamos falando aqui do Edu Pedroso, que na verdade se chama Cleiton Pedroso. Ele é cantor e ele é o marido da Silvia Bravanel. Por que ele pode ser preso a qualquer momento? Por quê? Por não pagar pensão alimentícia. Ih! Exato. A gente sabe que não pagamento de pensão alimentícia é rapidinho, né? Bom, ele tem uma filha de um casamento anterior que ele teve com a Silvia. E é uma menina que se chama Sofie. Tem 5 anos de idade e mora lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A mãe da criança não tem recebido a pensão alimentícia há quase um ano. Já tem 11 meses. Nossa, é bastante tempo. É muito tempo. A gente sabe que pensão alimentícia, ó. A mãe, a mulher entrou na justiça, já vai recorrer aos direitos rapidinho. Mas ele fez alguma alegação por não ter pato, essa pensão? Não tem, por enquanto, posicionamento deles. Eles não deram o parecer deles. Mas o Cleiton, né, que é o Edu Pedroso, ele já tinha dado uma entrevista lá para o programa Eliana falando que a relação com a mãe da menina não era das melhores. E aí, não sei se isso tem um pouco, alguma coisa a ver com o não pagamento da pensão, né? Bom, ele não paga há 11 meses e a justiça lá de Santa Catarina decretou a prisão dele no dia 24 de outubro, né? E agora ele está sendo procurado e vai ter a habilitação, a CNH dele caçada. Então, se ele tentar viajar, e também tem esse porém, se ele tentar viajar para qualquer lugar do país, se ele tentar entrar e embarcar num avião, ele não vai nem embarcar. Ele vai ser preso na hora. E a justiça determinou que ele fique detido durante 60 dias em regime fechado. Bom, a coluna Retratos da Vida aqui do Jornal Extra diz que o processo tramita em segredo de justiça. Mas já, pelo visto, não é tão segredo assim, né? Sim, todo mundo já ficou sabendo. Já estamos sabendo dos detalhes. Ai, Gabi, mas é complicado mesmo essa coisa de pensão, né? Aí você se coloca no lugar da nenê que está precisando, mas tem que ver o que está acontecendo com ele. Aí você pensa, não, tem alguns casos que a pessoa não tem dinheiro mesmo para pagar, né? Não sei se é o caso dele e depois a gente vai descobrir o que é. A nossa função é passar essa informação para vocês. Vamos estar aqui com o Gabi. Vamos falar de casamento, adoro. Quero casar, Gabi. Vamos falar de mulher bonita, porque, gente, que noiva linda que a Tiziane estava. Ela já é bonita demais, né? Mas que maravilhosa essa mulher estava no casamento. Cesar Tralho também estava elegante, mas nada se compara aí a Tiz, né? Bom, vamos dar todos os detalhes agora para vocês. Bom, o casamento rolou nesse fim de semana lá em Campos do Jordão. Em Campos. Em Campos do Jordão, num hotel barrado lá de Campos. Eles gastaram uma nota, uma nota. E olha, estava assim de gente famosa. Eles que pagaram ou teve a permuta? Eles que bancaram tudo. Porque essa coisa de permuta, né? Sim, eles bancaram. Eu não sei se tudo, mas boa parte eles bancaram. O Cesar Tralho, por exemplo, ele não pode aceitar fazer campanha, patrocínio e tudo mais. Ele é jornalista. Porque lá na Globo, lá na Globo, ele tem um contrato com o pessoal da Globo que proíbe que ele faça propaganda, campanhas e tudo mais. Então, assim, se teve alguma permuta aí no casamento, se eles ganharam alguma coisa, provavelmente quem vai fazer a divulgação vai ser a Tiz. Os agradecimentos serão da Tiz. Ele não vai se pronunciar. Embora no Instagram dele ele tenha feito agradecimentos a algumas marcas, mas pelo visto foram presentes que ele ganhou. Ah, tudo bem. Ele não falou assim, ah, e essa aliança bonita, não, não, não. A aliança ele comprou. Aí a festa, as coisas da festa, eu não sei se eles ganharam. De repente um descontinho lá pro hotel. Descontinho? Menina, porque, ó, foi caro, viu? É? Foi caro. Você tem o valor? Bom, eles bloquearam lá um dos hotéis, né? Um hotel lá de Campos do Jordão pra acomodar parte dos convidados da festa, né? E aí a diária bloqueada do hotel tava aí na casa dos 30 mil reais por dia. Então, assim, pra bloquear os quartos para parte dos convidados, eles pagaram 30 mil reais. Tá. Então, talvez o hotel tenha feito aí um descontinho, porque foi todo bloqueado pra eles e tudo mais. Não sabemos direito. Mas, ó, tiveram 250 convidados. Teve gente que, olha, eu achei um... Olha, foi um show de civilidade. Um show de civilidade. Ai, como ela tá linda, agora que eu vi de perto. Tá maravilhosa, maravilhosa. Bom, sabe quem foi a daminha de honra do casamento? Quem? A Rafaela Justus, filha da Tiziane, com o Roberto Justus. Que graça. E sabe quem estava lá no casamento? Quem? Roberto Justus e a Ana Paula Saiber, que é a Ana Paula, é a atual mulher do Roberto Justus. E o Justus foi casado durante oito anos com a Tiziane Pinheira. Aí a gente vê o show de, assim, de civilidade mesmo. Mas tem que ser assim, Gabi, tem um elo permanente. É um elo permanente. Que é essa linda, né? E assim, além desse elo, que é essa mocinha linda que tá passando aí, a Rafa Justus, eles construíram uma amizade, uma relação de respeito e conseguiram manter, né, o que sobrou de bom do casamento que eles tiveram. Que é admiração, né? Exato. A gente tá vendo esse vídeo aí, depois eu até vou pedir pro diretor, se ele puder reprisar, né, voltar do comecinho, porque eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe desse vídeo. A Rafinha Justus entrou, né, aí a gente tá vendo ela, da minha de honra, levando aí as alianças e tudo mais. E olha, vamos reparar na Tiziane Pinheiro, na elegância dela ao se emocionar. Ela recebe a filha e tudo mais, depois vocês vão ver que vai escorrer uma lágrima, ela vai limpar. E aí eu quero que vocês prestem atenção no César Trale. Ai, não, gente. O César Trale, gente, era pura emoção. Ele não conseguia parar de chorar. Ah, que coisa linda. Não conseguia parar de chorar. E olha, não é a primeira vez que o César Trale se casa, é o terceiro casamento dele. Mas esse dessa vez, ele estava muito emocionado, porque esse relacionamento com a Tiziane Pinheiro, ó, teve que correr atrás, né, Trale? Porque foram muitas idas e vindas, até que no final ele falou assim, ó mulher, te amo, você me ama, vamos ficar junto. Vamos parar com essas brigas. Mas, ô Gabi, todo relacionamento tem altos e baixos. Essa é a graça de um relacionamento. É que eles foram e voltaram algumas vezes, a gente assistiu isso, né? Mas a gente deseja muitas felicidades ao casal. Esperamos que, olha, agora seja o definitivo. Um beijo enorme pra vocês, viu? Ai, a gente deseja muitas felicidades pra essa nova família que tá começando, né? Eu fiquei emocionada. Por que que grávida chora, gente? Alô, Renato! Alô, Renato! Ai, amor, quero casar aqui, ó. A última vez que eu falo, senão eu vou tomar bronca. Temos um tempo pra falar de uma fofota. Vamos falar rapidinho aqui de Marina Rui Barbosa, que lançou o livro dela nesse fim de semana. E ela fez uma revelação. O quê? Ela está casada com o Xande Negrão, né? O Xande Negrão. Só que eles não estão morando juntos. Como assim? Pois é, menina. Ela está trabalhando pra caramba. Não estão passando tempo juntos. Eles têm uma casa em São Paulo e uma no Rio. Só que ela está viajando bastante, trabalhando bastante. Eles só estão conseguindo passar os fins de semana juntos. Então, assim, ainda não conseguiram morar de fato, né? Mas, ok. Depois que passar essa turbulência profissional, porque ela vai ser a protagonista da próxima novela da Sete, depois que acabar esse ritmo puxado de novela, aí sim, Marina vai poder aproveitar o seu casamento com o Xandinho Negrão. Bom, está bombando essa menina, né? Que casal, hein? Que casal lindo. Falar em que casal, esse fim de semana também, Lucas Veloso resolveu assumir o namoro com a bailarina, deixa eu pegar o nome dela aqui direito, que eu já me perdi, Natália Mello. Ah! Participaram do Dança dos Famosos e ele resolveu pedir a moça em namoro no palco. Foi uma coisa bem fofinha. Mas eu sempre achei que dava um querer quequê entre eles. Mas já estava rolando já, menina. Já? Já estava rolando. Ela é uma graça. Ela é uma graça. E ele está bem. Ele está bem na dança dos famosos. Está andando super bem, né? Aliás, ontem, aquele tango. Nossa! Você chegou a ver? Ontem eu não consegui assistir. Ah, não? Eu vou rever depois. Gente, um beijo. Obrigada pela audiência. Amanhã a Regiane Tapes estará de volta. Tchau, tchau. Ótimo dia pra vocês. Tchau.